Estimados amigos da Madeira e do Porto Santo, o Grupo Parlamentar do Partido Trabalhista está aqui de visita à Senhora Angelina Gouveia de Freitas. Esta senhora tem mais uma irmã, também com quase 80 anos, como ela tem 80 anos também, que é a Senhora Conceição Gouveia Freitas. São duas irmãs, uma é a Angelina, outra é a Conceição. E as senhoras têm 80 anos cada uma. Vivem aqui nesta casa antiga, completamente abandonada, sem condições de habitabilidade, a casa não tem água potável, não tem luz elétrica, as senhoras não têm roupa na cama, não têm utensílios domésticos e o mais grave é que não têm o seu juízo próprio para cuidarem de si próprias. As senhoras já não atinam a ir ao correio levantar a sua reforma, já há vários meses que não vão lá buscar a sua reforma. Ainda há poucos dias estive aqui o quarteiro da zona que veio entregar a reforma, elas não quiseram receber o dinheiro. Veio, o quarteiro trouxe até o papel da prova de vida para as senhoras marcarem o dia de que as senhoras são analfabetas, não sabem ler nem escrever. As senhoras recusaram-se a assinar o papel, que é a prova de vida, e passados daqui a dois meses já a Segurança Social vai cortar a reforma. Aqui a senhora Conceição, que é esta senhora que está aqui, já me disse que as senhoras da Segurança Social já vieram cá, lhe fazer uma visita. Veio a senhora doutora da Segurança Social, o que é de lamentar é que realmente a Segurança Social, as técnicas da Segurança Social, que já visitaram estas senhoras, têm este caso sinalizado, ainda tomam uma atitude para ajudar estas senhoras. Acontece que os familiares próximos das senhoras, elas têm apenas aqui um prêmio, que mora aqui ao lado de cima, ou o prêmio quando vem trazer comida, ou petróleo para a iluminação, porque elas têm candeeira petróleo, elas recusam-se a receber o petróleo, e recusam-se a receber a alimentação, os gêneros alimentícios que o prêmio oferece. E esta senhora, estas duas senhoras, esta senhora e a sua irmã, que não está aqui presente, vivem completamente isolados do mundo, vivem aqui no sítio das Eiras Velhas, para chegar aos próximos casais é preciso andar 3 quilómetros de carro, e estas senhoras vivem completamente sozinhas, e daqui a dias o que esperam estas senhoras é elas morrerem, vítimas de algum incêndio ou de alguma doença súbita, porque elas não conseguem, nem têm o seu juizinho próprio, e não conseguem gerir a sua vida pessoal e fazer o seu comerzinho. Estão subnutridas? Elas estão subnutridas, estão muito fracas, estão muito magrinhas, e qualquer dia vão morrer de subnutrição. E nós achamos que a segurança social, digamos, a senhora doutora delegada de saúde, o senhor presidente da Câmara de Santa Cruz, e o senhor presidente da Junta de Freguesia, deviam tomar uma atitude proactiva, no sentido de virem aqui, retirarem estas duas senhoras, e levá-las para um lar de terceira idade. Porque as senhoras não conseguem já fazer a sua própria comida, passam fome, passam um dia só a comer pão seco, ou acosem um pratinho de milho e só comem o milho, sem a cozinha de peixe, sem nada. Aí o mais grave é que elas recusam qualquer oferta que as pessoas venham trazer. Os familiares, quando querem trazer qualquer género alimentício, elas recusam-se a receber e recusam-se a comer os alimentos que as pessoas oferecem. De maneira que estas senhoras precisam de ser tratadas, têm que ter um atendimento, têm que ser internadas num lar de terceira idade, para que elas não morram assim, numa situação de abandono como elas estão. Porque nós viemos aqui, vir o estado em que vivem estas senhoras, a senhora Conceição e a sua irmã, e verificamos que isto realmente é uma pobreza extrema. E nós achamos e fazemos um apelo à Segurança Social e às autoridades do nosso Conselho, para que façam o favor de ajudar aqui a senhora Conceição e a sua irmã, Helena.